Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu recebi um convite muito especial, muito legal do Jerônimo, da Estação Primeira de Mangueira, para estar com ele no dia 5 de março, às 10 da manhã, numa live no programa que rola no Instagram dele chamado Café com Jerônimo, tá? A gente vai estar lá batendo papo sobre música, sobre projetos, vamos fazer um som. Vai estar me acompanhando a Naldinho do Cavaco, vai ser bem legal. Espero vocês lá, viu? Um abraço.